O Hospital Unimed Poços está inaugurando muito mais do que novas salas no centro cirúrgico. Está inaugurando uma sala para cirurgias de grande porte, equipada com aparelhos de última geração, como arco cirúrgico com intensificador de imagens e outra para procedimentos ambulatoriais, totalizando agora seis salas. O Hospital Unimed Poços está, na verdade, inaugurando um novo tempo para a sua saúde. O Hospital Unimed Poços, o hospital que você sempre esperou, já é realidade. O Hospital Unimed Poços